O que é isso aí, mano? Caraca! O governo quiser alguma coisa? Hã? Com Insta? Não, obrigado. O governo quiser alguma coisa? Aham. Agora pronto, o governo vai ficar voltando essa plataforma? Vai botando a galera aí. Caralho, mano. Que putaria tá virando o Brasil? Vai virar a China agora. E aí, chat? O governo? Foi o governo? Não tá, Alginho. Abri. Vai perguntar? Abri pra eu rir. Caiu mundialmente. Nossa, acabou pra nós. Acabou mundialmente, caiu. A cada segundo, o Martin Zuckerberg pede milhões de dólares. Por quê? Instagram fora do ar. Não tá rodando a D, não tá rodando nada. Não. 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 Não.